O que é que está dentro de um aluno? Um placo com água Já tem que seguir pra onde ir? Aqui, pessoal Quer se ia me achar? Onde é que... Está frio aqui, não está? Está, está Não parece que você não comece a ficar quente Hã? É, é... Essa abelha tem cabuz E aí tem cabuz Hã? Mas não me parece que tem É, mas esse aqui deve ser caro Ah, aqui é o som da pão Não tem cabuz Um... 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 Eu acho que é uma hora que eu estou fazendo. Eu não sei mais que eu estou fazendo, mas eu não sei mais.